Roteiro Caralho What The Caralho What The Caralho What The Caralho what The Caralho what i!!! Vai tio vocês vão deixar eu puxar o grip que eu queria puxar Aí! Sem Arrassar no bagulho hein caralho! Postura no bagulho! Vai! steht standing 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 on of the white Vem! 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 Essa porra, essa é de cote! Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? Vem!! Essa porra é de cote! Isso é batalha da noite O que vocês querem ver? Vem! Vem!! Não pode nem parar! Norte, tudo que eu digo contigo é sem corte, sem trote Como os caras já tava batalhando, improvisando no soco do pote Na bola, aniversário, pega no teu calendário Porque esse MC é moatário, hilário Tudo que você tá tentando, manda mensagem sem destino Por isso que eu digo que pra rimar contigo eu nunca pego o atalho Batalha da Norte, me sinto em joazeiro Esse daqui é o motivo que eu batalho Nada com nada em várias rimas É por isso que eu te mato só usando a disciplina Por isso que eu te mato porque eu jogo de terno Sem atalho, caminho direto pro inferno Quando tomba comigo e eu bato em você Você corre perigo, agora eu vou te bater Falou várias vistas e não falou nada com nada Rima rapidão não vai te fazer ganhar uma batalha Não, não, eu passo rima rápido, eu passo rima até devagar Não falei nada, é você que felizmente não tira e sua mente vai enxergar Tipo olho pra poder observar Só que Charlie chegou para fisgar Isso daqui não é infinitivo, mas se eu ponho em slow eu só me posso ganhar É, como assim em slow eu tô me movimentando e é por isso que eu tô batendo Você falou que eu não tô enxergando, só não tenho o olho de Horus E é o olho que tudo vê e viu muito antes dessa batalha que eu já ia bater em você Não, não, ante o que falta, como é que são? Ele falou que deu o olho de Horus, então começa a encarar minha mão porque é muito melhor Acho que esse cara aqui é pior Digo que você é imaturo, tu tá preocupado? Tão erga o lugar se tu pensa o passado que eu sou teu futuro Tô preocupado, eu tô irritado porque esse aqui já tá mandando mal Se eu souber te chamava até o tubarão Esperava mais de campeão nacional Não tá mandando nada, vai tomando seu cu Da próxima vez eu não chamo tu Da próxima vez eu não chamo tu Chama tu, chama qualquer um Por isso que eu digo que causou êxito Já eu não esperava nada de tu Sabe que tu rimava assim mesmo Ei, não importa o que que tu tá pensando Por isso que treme Campeão nacional, você ainda tá lembrando Eu também lembro de um homem que é KM Toda vez essa rima Esses cara não cansa de babar o ovo da mina Por isso que eu digo Que agora eu vou te dizer Eu não passei dela Ah seu Tomás se amassava você Bate palma Bate palma Isso não tem nenhum silêncio 3 votos para Kroy Kroy 1 k0 Nard tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Bagulho ta louco Bagulho ta sério É ao lado da Allplay No Bitt Pie Drop essa porra Vem Joga a mão pra cima Vem Tô Pique e Sidoque, estilo vagabundo, vaga nesse mundo, capeta da voz, bate cara na noite A melhor do Brasil é melhor do que a gente sempre vai ser assim, vocês gostam não gostam Mata ele, cara Vamos matar esse cara que de rimar ele não gosta, falar do nacional eu não carrego isso nas costas Porque a vitória da KM é uma resposta, já você se destapou por fechar com casa de aposta E aí, perdeu também meu mano, e o que que você na batalha quer tá falando? Você quer voltar, tem 5 anos aposentado, é melhor rimar direito, se não volta tá parado Ele tá falando, casa de aposta é mais que ironia, você argumentar comigo e sair é hipocrisia Sabe por que? Volta pra casa e treina o teu rap, já que não é casa de aposta O que que faz com a Estrela Bet, mas tem nada, não, isso que eu te digo na conexão Quer rimar comigo, eu passo só em formação, não adianta falar de aposta, é porque eu vim primeiro E se fosse casa de aposta, geral viu do Juazeiro Ah, demorou, só que agora é o combate, isso pra quem casa de aposta sem jogar Fortuna e Tiger Por isso que agora eu já rimo com o caminho, morre por uma terra negra, não vai jogar no Tigrinho Não vou jogar no Tigrinho, acho que não tem Pong, então eu vou mesmo brincando de Ping Pong Hoje não tô mais jogando no Tigrinho, eu fui no link do Prado, hoje eles tão jogando lá no Sei Long Estão jogando no Sei Long, mano essas casas de aposta tá indo longe, essa aí eu nem conhecia, mano, é o Azobello É o Saguense já correndo em desespero Não, tô não nesse zintrão, só fala casa de aposta, acho que não tem uma combinação Então já que tu não fecha com aposta sem ironia, tu pega a premiação da tua plateia hoje em dia Tá bom, tá bom, pode ser, é melhor do que eu entregar ela pra você Falou pra eu pegar a porra da premiação, não tá se garantindo, eu vou ser o campeão Não vai ser campeão, eu tenho proposta, a verdade agora vai parar na tua mão Tu não vai ser campeão porque eu sempre tenho uma proposta, não pega a premiação, não fecha com casa de aposta Ai, 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 bate palma, batalha da noite Palmas, palmas, palmas Um round nunca termina em silêncio, meus jurados, três, dois, um, três, votos para a Croi Croi, próxima fase, muito barulho pra Michales, rapaziada O que é isso?